O presidente Jair Bolsonaro diz que vai disponibilizar vacinas aos servidores que quiserem se imunizar, mas diz que esse ato não é obrigatório. Informação completa, a gente acompanha agora de Brasília com Luciana Verdolim. Um decreto publicado na semana passada proíbe que servidores, que funcionários sejam demitidos por se recusarem a tomar a vacina. O presidente Jair Bolsonaro, que não se imunizou, deixa muito claro que vai disponibilizar imunizante pra quem quiser tomar a vacina no país, mas que ninguém vai ser obrigado a se vacinar. Aqui em Brasília, no entanto, vários órgãos públicos já estão cobrando o comprovante de vacinação pra visitantes. De Brasília, Luciana Verdolim.